Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Nil Santos. Se é a primeira vez aqui no canal, se inscreva aqui embaixo para mim. Não esqueça de avaliar o vídeo no final, tá bom? Para me ajudar na divulgação. E hoje eu vim gravar um vídeo para vocês mostrando o meu cabelo novo que eu cortei. Eu cortei o corte Long Bob. E eu já tinha esse corte antes, mas conforme ele foi crescendo, eu só fui cortando as pontas, tentando acertar. E como eu tinha que cortar o cabelo, eu resolvi cortar ele, porque é um corte que está em alta, é um corte que eu gosto. Eu queria que essa ponta tivesse ficado um pouco maior, mas como ela também precisava ser cortada, eu deixei. Desse tamanho mesmo. Gostei bastante. Atrás ele está assim. E eu gravei para vocês como eu cortei, como é para vocês, tá bom? Então, eu fiz alguns vídeos atrás, eu postei que eu estava fazendo um tratamento com ácido fólico para o crescimento capilar. Mas o que acontece? Eu tive que parar com o tratamento, com o uso do anticoncepcional. Na verdade, eu estou fazendo uma pausa para fazer uma troca do anticoncepcional. E como o ácido fólico é usado para tratamento de mulheres que querem engravidar e eu não querem engravidar, então eu parei de tomar ele por enquanto. Mas assim que eu voltar ao meu tratamento com o anticoncepcional, eu volto a tomá-lo novamente, tá bom? Só porque eu não quero correr riscos. E assim, eu não gravei resultado para vocês, mas nos vídeos aí vocês viram. Meu cabelo não foi um crescimento, sabe, surpreendente, mas eu achei que ele deu bastante força, não só aos meus cabelos, como na saúde também, né? Eu tenho anemia, então eu acho que me ajudou bastante em relação a isso, tá bom? Então, e também alguns vídeos atrás eu postei que eu tive quebra por conta de uma progressiva que eu fiz no meu cabelo. Eu achei que ela foi muito forte, ela alisou sim, mas ela foi muito forte para o meu cabelo. Talvez porque eu já tenha tido outras progressivas, botoques. Eu não sei explicar o certo o que aconteceu, eu sei que tem meninas que usa essa progressiva e dá super certo. No meu, infelizmente, não deu. Nem sempre o que dá certo para você vai dar certo para mim, tá bom? Então, para mim não deu, eu uso a progressiva caja de véu plástica dos fios e vou continuar usando ela. E o ENE que eu estou usando, eu estou amando, que é o ENE da Amazônia, tem aplicação dele aqui no canal. Gente, eu achei que ele alisou e tinge muito, muito, muito e eu quero ficar usando ele por enquanto, tá? Então, eu precisava, depois da quebra que eu tive, eu precisava cortar um pouco as pontas. E eu aproveitei, agora deixa que vai chegar o verão e meu cabelo estava sem corte e aquelas pontas estavam me sugando, sabe? Eu tratava, ela ficava bonita, mas rápida ela ficava feia e eu corria atrás de tratamentos. Então, eu falei, ah, eu acho que para um crescimento saudável é melhor cortar e ele crescer todo legal. Eu acendo passo a passo aí do vídeo que eu gravei, foi uma bagunça danada, mas eu consegui gravar. Não se esqueça de se inscrever no canal. Uma beijoca da Nil e até o próximo vídeo. Então, pessoal, vamos precisar de um pente fino. Eu uso esse aqui com os dentes largos mesmo, mas ele penteia muito bem. O cabelo tem que estar bem alinhado, meu cabelo está sem chapinha, a raiz está alta, mas ele está sujo, né? Em contrapartida aí, então está mais fácil de alinhar. A gente vai separar aqui, eu vou separar a minha franja, vou achar um prendedorzinho aqui, vou separar a minha franja para a gente poder estar dividindo o cabelo certinho, tá bom? Eu dividi meu cabelo no meio, não precisa ser no meio certinho, mas eu dividi no meio. Vou pentear ele bem, tentar desembaraçar qualquer nó que tenha ficado. Vou precisar de um flu-flu. Eu vou colocar ele assim, ó, prender ele para trás. Essa parte da frente, é importante que ela cubra a orelha, porque ela vai ficar maior do que a parte de trás. Então, esse espaçamento que você dá para cobrir a orelha, é legal também, porque a frente fica bem maior. Aí, você prende lá atrás, bem rente a nuca. Vou separar a franja aqui que está escapando. E você vai prender com o segundo flu-flu, vai ser aonde você vai cortar, vai ser a sua marcação. Você vai marcar aqui, ó. Prende ele sem medo, depois você só ajusta, puxando para baixo ou um pouco para cima. Vou soltar um pouquinho, medo de ficar curto. Como o meu cabelo é muito curtinho, já, ele não é tão comprido, eu estou insegura, vou pegar o meu namorado do corpo. Não. Não distraça o dele. O cara é reto. Aqui, ó, mãozinha. Olha aí. Meu Deus, o cara é reto só. Em cima do flu-flu. O cara é reto só mesmo. Pode mesmo? Pode. Olha aí. O cara não está fazendo nada. Olha aí, desceu alguma coisa, gente. Não, ficou não, não. Como não, cara? Olha aí, olha aí você no espelho aí. Agora você vai fazer assim, ó, com a tesoura, ó. Molhou agora, Renan. É só fazer assim, ó. E daí? Com toda? É só na pontinha, e com a pontinha da tesoura. Assim, ó. Mas muito? Não, só na pontinha da tesoura. Só aí, não, pode ficar normal, não. Assim, ó. Bora, Leandro, espera aí. Só para você ver. Não dá. É. Assim, ó. O que você acha? Tá bom já? Ou tem que fazer bastante? Tá bom. Vou pegar as pontinhas, então, do cabelo. Pronto. Deixa eu ficar. E agora? Na frente, não? Não, você falou. E aí, mano? Foi tanto. Não, não. Olha aqui, a gente vira para cá agora, vamos ver. Certo? Vira para cá. Não, ficou bom, é assim mesmo, é assim mesmo. Eu vou espelhar o teu espelhão. Olha aquele pequeno para você colocar atrás, para você ver. Você anda desse aí. Cadê? Cadê? Cadê o moedor de um lado? Que bom. Dá para você ver aí? Olha o meu espelhão lá. É assim, ó. Dá? Você dá para ver o meu lado? Não, para ele saber, eu não estou vendo. E, Carlos, tem uma ponta aqui? Na onde? Filha para cá, para viver. Está reto aqui? Não. Está como? Não, pelo amor, depende de como você balança aqui. Pode pegar, gente. Normal? Normal. Um só também? Uma coisa, né? Pode pegar um em cada um já. Pode pegar um em cada um. É? Agora eu vou aproveitar e vou tirar um pouquinho da minha franja, do comprimento, porque eu não tinha o interesse de deixar ela crescer, porque está chegando o verão e cabelo no rosto me dá muita agonia, mas ela está incomodando já as vistas e eu estou gostando dela. Então, eu vou deixar assim mesmo, eu vou aparar um pouquinho o tamanho dela e eu desfio ela com o aparelho mesmo de prestobarba, igual eu faço para vocês no passo a passo e é bem simples mesmo, mas tem que tomar cuidado, tá bom? Eu gosto de fazer dessa forma porque ela não fica subindo, sabe? Eu gosto de fazer dessa forma porque ela não fica subindo, mas tem que tomar cuidado, tá bom? Então, pessoal, esse aqui foi o cabelo finalizado, tá bom? Eu lavei depois, meu cabelo estava bem sujo aqui ontem, aí eu cortei, lavei e fiz chapinha, tá? Fiz chapinha para ele ficar esticadinho e eu ver se tinha algumas pontas e realmente tinha aqui. Se vocês percebem no vídeo, é quando eu separei aqui para prender, eu não consegui olhar muito bem, por isso que é ideal alguém te ajudar, tá? Aqui ficou meio fofo assim, ó, aí acabou ficando no tamanho mais comprido do que eu queria, então, depois que eu fiz a chapinha, aí eu fui e acertei, só separei essa parte daqui porque essa aqui eu gostei do comprimento, por mim ficava até maior, eu separei aqui e cortei as pontinhas. aqui, mas mesmo assim eu achei que não ficou tão curto, eu queria mais curto, mas tá ótimo assim, eu gostei bastante. Cabelo cresce, cabelo é vida, a gente tem que tratar, tem que cuidar e esse corte, eu amo esse corte, eu acho que combina comigo, combina com meu rosto. e é isso aí, tá aqui o resultado, corte o long bob, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, uma beijoca da Nil, não se esqueça de avaliar o vídeo e até o próximo!